Gente, o Homem-Aranha e o seu filho vão fazer manobras de moto por cima do McQueen MonstroHidra.ex Já vai deixando o seu joinha e bora ver essas super manobras porque vai ser muita doideira Aí, se liga só Homem-Aranha, vocês vão sair agora da minha festa de luxo Eu não aguento mais vocês aqui e vocês vão ter que fazer a missão que eu dei Ah, mas Flash, qual é a missão que você mandou a gente fazer mesmo? Sem querer, eu acabei esquecendo, cara Ah, a missão que eu dei pra vocês era derrubar o barco do Tubarão Rei ali no Lago do Lago Ah, valeu, ia entregar pro Tom e Jerry, né? É, exatamente Beleza, perfeito então, seu Flash, tchau Toma Haha, yes Caraca, papai Nossa Senhora, filho E aí, como é que você tá, filhão? Tá muito legal essa festa, não é verdade, gente? Tá, papai, você empressou falar com ele que não consegui nem mudar a câmera, mas tudo bem Bora, filho, como é que você tá? Bora, eu tô bem, papai E a Arlequina tá sapateando É verdade, Arlequina, você tá muito bonita sapateando Ela não tá, gente? Comenta aí embaixo nos comentários e já deixa o seu joinha Bebê-aranha O que foi, papai? Você viu que o Flash deu uma missão super doida pra gente A gente vai ter que finalmente roubar o barco do Tubarão Rei que tá aqui embaixo Aonde? Aqui, filho, vem comigo Uou Ai, ai, ai Ai, 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 ai Olha ali Olha lá, papai Tubarão Rei Ele tá ali E ele tá falando um monte de asneira Vou caçar ouro aqui Tubarão adora ouro Opa, ouro, água Água, água de sal Água doce É o que o Tubarão adora Meu barco nunca pode ser roubado por ninguém Porque somente esse barco pode entrar no Super Mar Triângulo das Bermudas E pegar o meu tesouro Gente, eu não tô acreditando nisso, filho Você viu o que ele falou? Papai, somente aquele barco entra no lugar secreto Eu quero aquele barco Vem cá, a gente vai ter que roubar esse barco e devolver pro Tom e Jerry Vem, 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 vem Peraí, toma cuidado que o Tubarão... Ai, 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 ai Ele tá distraído ali O que você tem a ver com a cabeça? É Tom e Jerry, papai Eu não sei, filho É a missão que o Flash deu pra gente Ele falou que ia dar um milhão de dólares se a gente fizesse isso Ah, a gente faz tudo por dinheiro, papai Então vamos pegar esse barco Não, 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 não é assim também, né, filho? A gente gosta de dinheiro, mas também a gente não faz tudo por dinheiro Ah, tá bom então, papai Mas eu quero um milhão de dólares É, tá, então olha só A gente vai ter que tentar chegar aqui de uma forma que o Tubarão Rei não perceba que a gente tá chegando E isso vai ser um pouquinho difícil Cuidado, cuidado, papai Mas eu tive uma ideia Eu acho que você pode distrair ele Enquanto eu vou e roubo o barco dele Interessante, papai Mas não esquece do seu filho aqui, hein Tá, não vou esquecer não, filho Vai lá, distrai ele, distrai ele Vou distrai ele, Tubarão Ei, ei, ei Olha lá Eu sou o Bebê Aranha E eu faço isso daqui Yeah, 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 yeah Vai, vai, vai Vem, filho, vem, filho Vai, 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 vai Vai, 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 vai Uhul Yeah Eu consegui Eu consegui Eu peguei o barco Yes Peraí, peraí Agora estamos, peraí Ali Olha quem tá ali Peraí Tom e Jerry Eles estão ali, papai Que legal Finalmente Deixa eu falar com eles, filho E aí, Tom E aí, Jerry Beleza? Eu e meu filho acabamos A gente acabou de pegar o barco de vocês de volta Vocês podem ficar felizes aí Parabéns, galera Vocês são realmente incríveis Não é verdade, Tom? Vocês são incríveis Olhem pra mim Olhem pra mim Tom aqui Eu tenho uma missão pra vocês agora Fala pra eles, Jerry É verdade, é verdade Olha só A missão que o Tom e que o Jerry tem pra vocês é a seguinte Vocês têm que pegar duas motos muito rápidas Que fazem motocross e fazem manobras radicais, né, Tom? Sim E essas motos são muito secretas Então tratem de pegá-las e cuidá-las bem Tá, a gente pode até pegar a moto pra vocês Mas daí o que a gente vai fazer com elas, hein? É, você pode fazer o que você quiser, uai Filho, você entendeu, então? Nós podemos pegar as motos Yeah, vamos pegar o helicóptero Yeah Vamos pegar o helicóptero Sobe, papai Filho, você tem certeza que vai pilotar o helicóptero? Ai, meu Deus O meu filho não sabe pilotar Ai, cuidado, filho Cuidado Qual que é a trilha, papai? Qual que é a trilha? Ah Ai, calma aí, sobe Vai no observatório que eu sei chegar lá Cuidado Cuidado, filho Ah Tá, pousa aqui Pousa, pousa Essa daí mesmo Ah 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 Controle, capitão Yeah Legal Tá, agora nós temos que tomar cuidado, filho Porque eu fiquei sabendo que Esse Arco É um portal pra outra dimensão E quando a gente entra nele A gente vai pra dimensão ponto X E aí tem vários fantasmas e monstros Ah Vamos pra lá então, papai Eu adoro monstros Não, não, filho Não é pra você adorar monstros Eles são perigosos e assustadores Ai, Jesse Eu odeio monstros Tá, então a gente vai ter que ir lá Pegar as motos e tentar sair da dimensão negra Beleza? Beleza, papai Três Só vai devagarinho Três, dois, um e Uou Olha as motos Filho, olha quantos monstros Vem pra moita Vem pra moita Corre, corre, corre Papai Por que que tem todos esses monstros aqui? Eu te avisei que essa aqui era a dimensão dos monstros Não avisei? E você tava doido pra ver Agora a gente vai ter que roubar as motos secretas Que o Tom e Jerry mandou E tentar seguir essa trilha Até chegar no final e voltar pra casa Tudo bem, papai As motos são muito monstros também Gente, eu não tô acreditando Que a gente tá realmente na realidade dos monstros Vai Pega a moto Cuidado Toma essa, Sonic Toma essa Passou, papai Filho Eu atropelei o Sonic.exe Isso foi muito legal Tá, agora toma cuidado Porque a polícia do mal pode vir atrás da gente Caraca, que da hora, filho Esse lugar tá super incrível É, tá muito incrível Peraí, peraí Tem alguma coisa no céu Será que é um vagalume? Não, peraí É um vagalume monstro Eu vou acabar com ele É a polícia do mal, papai Não, é a polícia do mal Ai, meu Deus Desculpa, seus policiais Quer dizer, eles são do mal, né Então não adianta pedir desculpa Eu tenho uma sniper Eu vou ter que acertar certinho Ui, quase Agora você pode acertar, papai Porque tá liberado Nossa Legal, filho Tá, vamos seguir a trilha Vem, vem, vem Tem mais carro, corre Meu Deus, cuidado Não, a gente tem que seguir o final da trilha Ai, droga Toma essa, seus policiais malvados Ai, droga Papai, cadê você? Eu nunca vou deixar você aceitar a propina Vai, 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 filho Droga Papai, eu tô perdido Eu tô voltando pra trilha, filhão Uhul Uhul Está te seguindo, papai Calma, esses coisas da moita Pra despistar os policiais aqui Cuida, 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 cuida Que é isso, Albu Aqui, aqui, aqui Eu acho que não despistou eles, papai Nossa, foi mais fácil do que eu pensava Tá Sim Meu Deus, mas olha ali na frente Oi, homem-aranha Eu E depois de entrar no portal de saída no final da trilha Sim, papai Vamos lá, filho Ele tá nos atrapalhando Vamos lá Em 3, 2, 1 Rock'n'roll na caixa Eu vou Toma essa granada, seu salafrário do mal Toma Toma, meu salafrário Porque a missão dada é a missão cumprida pra família do Homem-Aranha Com certeza Tamo junto, filhão Gente, eu espero que vocês tenham gostado Valeu Tchau 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 Transcrição e Legendas por Q�Bach Tchau